Fala aí pessoal, tudo jóia? Olha, um dos vídeos com mais visualizações aqui no canal, o canal Morador da Roça é um vídeo eu procurando a porquinha, a minha porquinha baé, quando ela pariu esse matagal aí, a gente queria pôr o solto aqui também e um dos vídeos com mais visualização foi eu procurando ela ela pariu no mato e eu tava procurando pra poder acolher os filhotes, cuidar pra que bicho não viesse comer esse foi o primeiro vídeo que digamos que estourou assim, que bateu 100 mil visualizações e que trouxe a meta de monetização pro canal e que a gente começou a crescer bateu os primeiros mil inscritos através desse vídeo e aqui vou eu novamente procurar uma porca parida do mato aí dessa vez é a porca do pai, a porca grande, não é da raça baé, dos porquinhos caruncho caruncho que chama, que aqui pra gente é baé, é a porca dos porcos grandes né a porquinha que eu tava caçando lá no vídeo, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar mostrar ela pra vocês aqui, ela já tá parida novamente outra vez, essa vez eu tava viajando eu não tava aqui e meu pai que encontrou ela aí e não filmou também aqui estão alguns porcos alguns presos ali e no vídeo que eu falei lá né, a porquinha que eu tava procurando era essa aqui que foi a primeira cria dela primeira vez que ela pariu, que olha aqui dois dos filhotes, a primeira vez que ela pariu né, aí agora ela já tá parida novamente olha aí ó só que engraçado que esses filhotes que tão mamando aí não são dela os dela, aquele vermelhinho ali aqueles três lá, esses aqui é de outra porca que tá parida ali que mama nela também então que ela já pariu uma segunda vez como eu falei, essa vez eu tava viajando e meu pai encontrou ela parida aí nesse matagal aí e agora meu pai tá trabalhando e a porca dele eu já vou conversando com vocês procurando matagal aqui capim, capim pra aqui aqui tem umas lagoas é, com bastante água tem água pra cá eu tô com um facão aqui na mão tem água pra cá pra aí, pra todo lado aí tem um riacho tem uma aqui a pastagem aqui é vasta né, é bem grande e então os bichos se escondem como a gente cria solto quando o bicho vai parir a porca elas caçam, né um lugar aí longe pra fazer o seu ninho e então vinha dar as suas crias, né e essa porca ela tá com quatro dias que ela foi vista não apareceu mais é bem comum, tá os porcos quando eles vão parir ele sumir assim por alguns dias tem lugar que o porco chega a passar dez dias quinze dias sumido, né mas aqui quando passa de dois dias três dias a gente já começa a caçar tá com quatro dias que ela foi vista mas não é a primeira vez que a gente tá caçando não já tá com dois dias que meu pai procura ela só que assim as horas como ele tá trabalhando ele caça de manhãzinha antes de ir pro serviço ele caça é a tardinha quando chega e aí agora ele não chegou do serviço ainda tava fazendo um trabalho ali eu parei pra ir caçar a porquinha dele pra ajudar aqui a gente cria tudo junto um ajudando o outro ele me ajuda muito me ajuda mais do que que eu ajudo ele porque é ele quem tava mais cuidando de tudo que eu tava mas era trabalhando fora ele quem tava tomando de conta ele e a minha mãe tomando de conta aí na criação dos dele dos meus que uns ajudam no outro então eu vou já mostrei uma parte do vídeo aqui a gente vai encontrar ela com o Vem Deus hoje ainda e aí eu mostro pra vocês assim que eu encontrar tá bom só mostrando pra vocês que o matagal aqui é grande o mato aqui é bem grande mesmo numa procurada eu encontrando eu filmo mostro pra vocês ai esse tiririca aqui ai ai ela pega no braço da gente se não tiver cuidado faz um estrago aqui eu tenho que parar já já andar um tanto andar olhando debaixo das moitas porque ela fica quietinha quando ela vai parir ela fica bem quietinha deitada aí com seus filhotes aí a gente tem que andar um tanto e parar ficar tentando escutar algum barulho algum ruído algum movimento às vezes a gente escuta o filhotinho né às vezes a gente nem escuta a própria porca mas a gente escuta o filhotinho né e eu tô olhando bem aqui que da outra vez que eu tava caçando na minha porquinha eu encontrei esse ninho de passarinho e eu filmei ele eu fiz um vídeo dele e na época o vídeo deu bastante visualização aí também tem aí no canal deu mais de 5 mil dessa vez ele não tem nada esse ninho aqui olha o ninhozinho a câmera tá desfocando é eu já olhei lá dentro ele não tem nada eram uns passarinhos uns os ovinhos bem azulzinhos e um passarinho que tinha então agora eu vou desligar a câmera e vou procurar a porca se caso não encontrar hoje eu prossigo com o vídeo fazendo as partes do próximo do segundo dia enfim até a gente encontrar beleza fala aí galera dia 2 aí da procurada da porca já quer dizer já foi procurado antes mas dia 2 que eu tô documentando tô no mesmo uniforme aqui de trabalho botei a touca veio a foi cedo meu pai já caça desde cedo meu pai tá caçando pra outros rumos eu vou deixando aqui a casa no momento que eu vou dar uma procurada lá no rumo do açaí que a gente chama onde tem um na mata tem um bastante pé de açaí lá pra frente então eu vou dar uma procurada pra lá pego um carreirinho que tem aqui e dou uma procurada numa direção que a gente não procurou ainda pouco provável que ela esteja pra lá mas é possível então eu vou procurar pra lá mais pra frente eu documento alguma coisa a mais se eu ver o modo dela leu caçando aqui caçando aqui a porca né tava caçando e tô caçando novamente e vou mostrar já já o vídeo o momento exato que eu achei ela não deu pra mostrar direitinho porque ela saiu mas eu tô muito feliz conforme você vai ver a minha emoção aí no vídeo eu relato nada mais justo do que eu encontrar ela meu pai tava cuidando dos meus porcos quando eu tava viajando achou duas porcas a minha parida aplicou o remédio cuidou direitinho e agora tava desanimado com a porca dele sumida já faz dia que a gente caça inclusive eu mostrei a parte 1 caçando já fazia dia que a gente caçava depois no outro dia gravei um pedaço caçando e hoje não é o dia 3 que eu tô caçando porque passou um dia ou dois que eu não caçei eu tava fazendo outros serviços mas o meu pai continuou caçando continuou em busca dela e aí eu peguei e agora tava procurando aqui meu pai foi trabalhar no outro local e eu tava procurando aqui e encontrei ela vocês vão ver no videozinho aí trechinho e acabei me perdendo ela no meio do mato aqui vocês vão ver no vídeo o mato foi tão fechado que eu tive que abrir um carreiro com faca pra poder sair mas o importante é que eu achei eu sei que ela tá viva eu vi ela não deu pra ver esse porquinho não deu pra ver nada nem direitinho mas eu vi ela tá saudável e aí eu vou com calma agora eu vou em casa vou pegar uma comida vou tentar pegar ela aqui eu vi que ela foi pra cá eu vi que ela foi pra cá vou tentar pegar uma comida ela na casa e trazer e vou tentar encontrar ela agora pra levar ela com os porquinhos que com certeza ela tá parida e os porquinhos estão por aí em algum lugar ela fica quietinha quando ela para na moita bem quietinha e graças a Deus eu sei que ela tá viva e que tá saudável é isso aí vejo o vídeo na frente quando eu encontrei ela eu vi que ela foi tem um porco aqui galera eu tô torcendo que seja ela mas não tô conseguindo ver o porco olha lá o glória a Deus achei a porca galera graças a Deus nada mais justo agora eu vou caçar o ninho dela como foi que ela pariu olha aqui é fechado eu achei ela aqui vocês viram né ela entrou pra ir ela tá aqui perto acho que eu vou ter que parar de filmar pra abrir um carreiro aqui que eu tô com o facão pra poder se eu chego nela porque ela pode tá com uns filhotes aí dentro dessa moita fechada muita água quando é assim às vezes ela já leva direto para os filhos e tem vezes que ela esconde tem vezes que ela fica escondendo graças a Deus eu tava muito orando a Deus pra me achar essa porca nada mais justo porque eu tava viajando eu tava viajando e o pai mas a mãe tava cuidando dos meus porcos aqui pariu duas porcas minhas e o pai achou todas duas foi pro mato caçou achou agora a porquinha dele sumida porquinho não porcona que a maior que a gente tem aqui é ela e ele já tava até meio sem esperança achando que ela tinha morrido e eu eu orando pedindo a Deus eu falei nada mais justo do que eu achar ela pelo menos pra tentar compensar aí um pouco né do que ele tem feito cuidando dos meus porcos que bom que pelo menos eu sei que ela tá viva que tá aqui agora ela perde ela de vista eu vou limpar um pouco aqui pra não poder sair tentar achar o ninho dela pode ser por aqui ela realmente tá parida ela quebrou calor não sei se ela saiu pra colar ou se ela tá aqui dentro dessa maravai eu vou tentar achar o ninho dela aqui depois eu mostro pra vocês primeiro agora eu vou que tá ruim pra me enroçar com com o celular na mão e nesse momento aí meu irmão tava filmando eu tava caminhando aí e eu e meu primo a gente tava indo pra procurar a porca novamente procurar o ninho dela e os porquinhos eu tava indo aí e o meu primo de camisa vermelha e o meu irmão tava com o meu celular filmando e nesse momento aí a gente procurou bastante a gente andou lá no local que eu tinha avistado a porca e andou muito e procurou bastante e não tava encontrando e quando a gente já tava vindo eu tive a ideia de subir um morrinho que tem dentro de uma roça de pasto da fazenda vizinha aquele local lá e aí eu falei vamos subir no morrinho meu irmão até falou deixa pra lá ela não tá em cima do morro mas enfim a gente acabou subindo e foi lá onde a gente encontrou o ninho dela tá e vou mostrar aí na sequência tá o vídeo um pouco longo mas assista tá bom você vai ver agora aí o momento exato que a gente encontrou ela galera e nós estamos chegando aqui no momento pega aqui a coisa aqui já ou o raio Douglas o momento que nós escutamos o porquinho novo gritar dentro da moita então a gente vai entrar na moita ela deve estar deitada aqui olha é galera olha a moita ali tem capim de marralime ora mosca lugar que ela pariu olha aqui ela ela tá aqui deve ter morrido algum tem muita mosca ela tá aqui galera olha aí a gente caçou galera a beirana com o lar entrou no brejo caçou pra aquele meio de mundo com o lar e eu tive a ideia mais ou menos subir por cima do morro aqui e o raio Douglas não mas ela não tá em cima do morro vamos no morro galera na roça perto daquele lugar que eu tava antes e aí tem muita mosca aqui ó tô vendo a porca aqui ó um pouco mais ou menos olha o tanto de mosca aí tô achando que tem algum morto tem muito porquinho tô escutando a zoada aqui tá limpo tá limpo pro outro lado vai com um pouquinho de ração bota um pouquinho no chão só um pouquinho joga assim ó tá aqui dentro bem pertinho de mim não vai arrodeando ali arrodeia ali aí tu joga um pouquinho no chão só um pouquinho tá só um pouquinho no chão aí tu vai caminhando parece que ela vai atrás aqui ela galera ó olha a porca tá aqui cara eu vou tentar limpar logo olha aí galera para aí pois é tô vendo aqui ó ela com os porquinhos peraí peraí ó tô vendo um, dois, três, quatro, cinco olha tem um porco branco porco de todo jeito peraí só um pouquinho joga mais não estamos falando aqui galera tem bastante mosca o Joel disse que acha que não é porquinho morto não é resto do pasto né que fica ela tem aqueles negócios do pasto e aí tem essas moscas aí é jazinha eu vou tentar tirar ela daí para levar foi vão nós pega eles vão atrás eles estão durinhos eles estão durinhos ó tem um paquinho um branquinho tem mais porquinho aqui dentro da moita é vai indo Joel bota um pouquinho um montinho isso um montinho aí anda um pouquinho para frente aqui tá tudo pisado aqui ó olha como é que tá aqui dela o lugar que ela pariu aqui galera mas eu tive a ideia de subir esse morro Joel tenta ver tão duro tenta ver quantos são vai contando aí quando eles sete a conta aí sete oito oito nove a conta não é o mesmo não ela sempre para dez ela sempre pariu dez ó quatro aqui ó caraca não mexe não peraí peraí um dois três quatro seis sete oito nove dez oito doze não maluco tu acha que eu tô mentindo doze doze leitão Joel disse que é doze olha que é ela galera tem mais aqui aqui ó tá contando esses daqui João essa porca é doida tu viu esse branquinho aqui Joel ó Joel de trás da pedra um todo branco ó o do monte aqui Joel aí ó tô pegando aqui ei tá um copo lá vamos buscar um copo bora buscar aí nós vem buscar os furos já tô aqui já tá no ele né rai Douglas deixa eu ver mais aqui tá filmando já tá filmando rai Douglas vai lá pega dois baldão do que é grande tu vai lá dois baldão do que é grandão gente aí não tem cofo não tá bom aí ó tô pegando um bichinho vou esperar aqui mais Joel tá pegando um bichinho lindinho demora muito não viadão olha aí tem mais aqui lá dois baldão do grande gente ó pode ser daqueles pequenos também pretos mas o grande é melhor que ele não sai olha lá o cardum olha que mais pode dizer que na raconte temos assim um doze caraca aí ó tu vai ver bem no vídeo pra tu ver que tal dá um legal aí que tal Joel e aí Joel tu gostou da ideia ó assim a gente não sobe aqui no morro que tal eu não ia achar cara verdade olha aqui galera meu primo aí ó deixa eu tirar a câmera meu primo aí já filmou eles de pertinho que vocês viram aí olha aí um ó ele disse que ele disse que ele disse que é mais de dez vamos ver já já meu irmão foi buscar um balde vai botar na comida não bota muito não senão ela não vai atrás mas ela vai ela vai pois é isso como é que é como é que é se bater dez mil likes vai me dar dois porcos um porco eu dou dez mil likes se bater cinco mil tu me dá um porco se bater dez mil tu me dá dois dá a próxima parida pronto tá feito me ajuda aí galera ó galera se bater cinco mil likes ele vai ganhar um leitãozinho se bater dez ele vai ganhar dois like gente é like pra bater dez mil likes tem que ter no mínimo de cem mil visualização ei Raidogo dez mil visualização dez mil likes é dois tu vai botando em um no outro ou tudo em um primeiro se bater dez mil likes eu vou rifar um pra vocês aí ó vai pegando devagarzinho sem muita Raidogo tua ajuda que a porca vai caminhar em cima não vai o que vendo meu primo vai pegar eles agora ela é mansa meu primo vai pegando ele contou uma vez deu doze na outra deu vinte e quatro dá uma olhadinha que eu tô vendo aqui tem três aqui é o tem um branco tem mais de um branco esse branco deixa aí isso Raidogo olha o cara olha o cara que tá pedindo um porco olha o cara que tá pedindo um porco ali galera um porco desse Joel vou mexer aqui já pegou quantos tem que contar quantos tu já pegou quatro quatro olha o mole pega o branquinho olha o branquinho vai lá vai curar como é que eu vou mexendo a porca cara com cuidado com o balde não virar tem aqui embaixo eles não estão doentes não tem doença doença doente com bicheira chega lá curar pegou quatro cinco cinco aí do gato que são por ali para aí virou o balde olha lá vai do outro lado aí pera aí pera aí ela é brava não é não tá pô pressão capivara é grande olha 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 ei tem dois baldes aí tem dois baldes aí tem dois baldes aí tem dois baldes aí e é só no balde? calma aí calma aí pera aí pera aí tem um lá para trás calma 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 não agonia ela não calma deixa ela então vir calma aí é barbeu conta conta isso aí aí olha aqui Joel olha aí embaixo olha aqui na esquerda pera aí pera aí pera aí tem um aqui comigo tem dez tem um aqui comigo olha os dois aí tá aí Joel os dois calma 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 tem três então tem dois bem aqui ó vai ser dois aí mesmo pisa aí tem mais dois para cá é para esse lado calma aí calma aí deixa ele aí calma aí pisa um pouquinho aí vai só pisei um pouquinho vai que gente isso olha esse viado chega para perto eu vou pegar ele aqui só leva um só falta um só falta um pera aí é o branquinho ela está indo aí vai tem mais não eu acho que sim confere aí dentro de novo aqui tem um bolho de porco aqui dentro é redoso mesmo eles estão calados tem um balde para porco tem tem um balde para botar porco dentro olha o cara desse esse câmera aqui ó com nojo dos porquinhos pedindo um porco galera com nojo do porco mais ceboso que os porcos está perdendo de nada olha perdendo é o fofó dele é está ligado ela está gravando aí gente tu parou de gravar não? não balde aqui de porco tem outro aqui pode ir para o vídeo é só a pausa não pode deixar filmando a chegada aqui do do raqueiro ainda bem que tem o raqueiro Joel para me ajudar galera galera comenta aí se o Joel merece um porco esse cara que está ajudando aqui ó vou mostrar ele aqui já mostrei ou vou mostrar de novo ele que ficou aí nos porcos aqui que contou o que pegou comenta aí se ele merece um porco essa porca aqui galera é do meu pai mas eu tenho lá duas porcas paridas e meu pai mas eu e a minha irmã bagaceira junto aí não pode deixar comigo aí tu dividiu os porcos né hi Douglas pega um balde aqui de porco olha gente que lugar bonito continuação do vídeo aí Douglas filma aqui de perto esse aqui galera esse aqui está com olha olha a cabecinha dele como é que está aqui olha esse aqui olha porque pode segurar segura ele pode segurar para ele ficar quietinho ele é na sua ira qualquer cortezinho ele vira qualquer arranhãozinho é tá bom não tá bom pode segurar segura para ficar bem firmezinho deixa eu morrer calma calma assim que nós soltamos deve arragar pra caramba dói o bicho morrendo dói é bicho que tem é bicho peraí eu quero botar dentro o buraco um mais peraí ae por se não tirar isso aí o porco morre é claro uns bichos desse aí num bichinho desse ela comendo é o bicho morrendo o bichinho desse aqui ficou doido vai pegando os outros aí vamos olhando o imbigo o umbigo e tudo saca chú galera o vídeo vai ficar um pouco grande mas assim mesmo calma quero mostrar pra vocês tudo os detalhes olha no mínimo uns 20 minutos o vídeo aqui tá normal olha o umbigo aquele ali não tem no umbigo não já vai preferindo esse aqui é macho ou fêmea é o que? esse aí é fêmea é viável é fêmea e esse outro aí que nós botamos tá doendo macho acho que tem que deixar eles crescer pra decidir o que eles vão ser como é na linguagem neutra como é que chama? o porco o porco o porco esse porco é macho ou fêmea? não é porco nem porco é porco não é no sedã em tropa de dois machos isso aqui ó olha pra cá aqui nós não cria expectativa não nós cria porco viu? dois machos e um fêmea olha pode segurar bem firmezinho pode segura segura firme tem outro mostra aqui ó se você não cuidar vem por aqui pro lado cara mostra aqui câmera você tá vendo aí ó olha o porco deixa ele peraí eu vou segurar tudo aí dentro eu vou botar em outro lugar depois aqui ó aí já tá quase cerado tem bicicleta não não tem tem é muito olha por lá segura tem mesmo tem é muito aí olha já borbulhou vou pegar uma caixa alta tem no bumbum fêmea fêmea né dois machos e duas fêmeas dois machos e duas fêmeas dois machos e duas fêmeas para Raja dá licença daqui tá feio mostra aqui mostra olha é porque já faz dia que eles estão no mar bota de direito tá pegando mostrando aqui ó tem dinheiro olha peraí segura com a minha cara cortou sai aí Raja pode segurar aqui Sara recupera tudo já comiu a banda da cara dele ó tá do focinho segura sai Raja que pode pegar no meu filho sai o bicicleta sozinho daqui é macho macho paraí no caso já são duas fêmeas e três machos segura segura aí tá bom tá aqui nesse timar depois eu boto mais macho né já tá tão inchado é paraí tem três machos duas fêmeas aí dentro não mas tem três machos e duas fêmeas três fêmeas agora tem bicho também ó tem bicho também na cara rapaz que diabo é isso porque tá criando na cara três fêmeas essa aqui é fêmea também é fêmeas são três machos e três fêmeas segura dá uma pequenininha tá inchada olha no canto da boca isso aqui galera quando o pai chegar ele vai aplicar um remédio neles que ajuda a cair esses bichinhos aí 3 fêmeas e 3 machos 3 fêmeas e 3 machos ele já tem seis galera já tem seis 3 fêmeas e 3 machos tem muitos com bicheiro mãe muitos esse aqui tá quase todo só desse do balde aqui não é amigo não bicho bicho mais cara esse aqui é o que? fêmea esse aqui tá sozinho Vanessa ah não cadê o bonitão lá? bonitão tá lá o bonitão tem dona agora bota ele dentro da caixa não é caixa d'água não porque você é bota não eu limpo quatro fêmeas viu enquanto vai buscar a porca né vira ela como é que você vai me dar ó tia mas tão bonitinho tô de pareadinho joia o que é que é Apex Apex quatro fêmeas três machos como é que eu vou pôr ele dentro isso vou pôr ele dentro vou pôr ele dentro e eu pôr a terrinha por exemplo pra ver o pezinho pra lixo deixa eu ver peraí não tem nem olha direitinho vindo da boca esse é bonito esse aqui tá no jeito tudo direitinho né quatro machos quatro fêmeas oxe é tudo igual como é que é já tem quatro machos quatro fêmeas né oito porco já depois vamos mudar isso tudinho pra cá tá uma terrinha dentro ali esse é o é o que tu te encantou joão não me encantou é é diferenciado é diferenciado joão é olha de um da boca joão vê nos cantinhos da boca tem nada aquele lá tinha bem no canto da boca daqui tá sadinho né rapa uma pariu muito ali cinco machos cinco machos cinco machos dá de girar o bonito ó tem o pézinho rai tem o pézinho rai tem o pézinho doente né rai para aí paizinho ai 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 segura filma aí rai dele mostra o pé o pé ó já foi todo devorado ó deve ter quebrado o pé dele o pé dele foi quebrado pronto tá bom peraí tá bom ó esse carro aqui tem cinco fêmeas cinco fêmeas e cinco machos é não cinco fêmeas e quatro machos tem não tem cinco machos dentro e quatro fêmeas então é mesmo e agora cinco fêmeas esse daqui não vai ter que nem olhar sadinho é um bico dele tem um bico dele tem um bico dele tem um bico dele esse é o que macho? macho, seis machos seis machos são sete machos sete machos e cinco fêmeas né sete machos com cinco fêmeas dá doze? sete com cinco? não agora eu vou colocar uma terrinha aqui e vou colocar eles aqui dentro cara esse tá bonito hein bicho esse daqui é o que eu vou... não tem doença não ainda? tem não pô ai Douglas olha a porca ficou lá depois a gente vai buscar ela a gente já curou aqui tem uns quatro ou cinco como vocês viram aí agora eu vou pegar aqui ó pôr uma terrinha aqui dentro dessa casa pôr uma terrinha pra eles terem contato com a terra e vou botar eles enquanto a mãe deles vem se ela não vier mais tarde a gente vai buscar ela tá bom? e aí você acompanha porque a gente vai colocar mais vídeos aqui no canal desse porco do desenvolvimento dele e dos outros porcos que a gente tem aí e desse like aí porque esse cara aqui se o vídeo der cinco mil likes ele quer um porco se der dez mil ele quer dois porcos e vocês comentam aqui se esse cara merece um porco também que ele ajudou e até comenta aí se ele merece um porco então é isso aí até o próximo vídeo tamo junto até o próximo vídeo